Pararara, no ar mais um campeão de audiência, olha o chute, o goleirão da Nigéria tá ligado. Vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo Júlio César, nosso amigo Cardassi. E aí Cardassi, fala pro Christian aí o que você tava falando dos bastidores. Puxa safado, puxa safado, manda o vídeo. Não, mas ele é sangue bom, é que ele tem muito... Clínica Doutológica Novo Sorriso, nosso parceiro. Nosso grande parceiro Christian. Conhecido... Novo sorriso lá, tem que filmar a foto. Não, claro. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali o cartaz. A Nigéria tá de verde, a Polônia tá de vermelho. Ô garoto, beleza? Beleza. Olha só, olha só o que vai acontecer. Isso é João. Saiu o Lucas Max, ele fez um gol de bicicleta contra a Alemanha. No último jogo. Tá velho. Tá velho. Tchau, tá velho. Tá velho. Vamos ver o Rafa aí? Vem ver o Rafa? Calma. 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 Calma, calma. Calma, calma. Ligério a zero, o Polônia a zero, o Max vai cruzar. Lucas Max, tem o Davi do lado, jogador da Polônia se vira como pode, o número oito. 0 para a Polônia, zero para a Nigéria, canal Gavião Fantástico, patrocínio parceiro, clínico odontológico Novo Sorriso, HF, Condomínio.net, Kimura, Cienge, Jebari Bistrô, Pilar e EZAB, empresa que cuida de leilão de bens. Você que procura uma empresa para cuidar dos seus bens, a EZAB cuida legal. Canal Gavião Fantástico, vou mostrar para vocês esse grande jogo. Torcedor, a sua festa está chegando, dia 30 de agosto, festa do Vasco, 120 anos do Vasco, no Montanha Clube. A do Botafogo, dia 27 de setembro, no Montanha também. O Fluminense é no Counter Tijuca, dia 26 de 11, Flamengo 29 de 11. Através, o Celso Garcia, 2018. A gente vai divulgando as festas da torcida carioca. Cada time tem sua festa. Esse daí é o Lucas Max. O canal Gavião Fantástico, mostra para vocês esse grande jogo. Goleiro da Nigéria, Otávio. Está pegando tudo, está indo muito bem no gol da Nigéria. Pênalti. Pô, está longe, hein? Pô, amigo. Está muito longe da área, hein? Você está vendo errado. Não, eu não estou vendo errado nada. Para ser pênalti, meu amigo, tem que ser ali onde está aquele goleiro. Tem que ser ali, dentro da área. Eu não posso fazer nada. Para ser pênalti, está... Tem que ser onde está ali o Senna, dentro da área. O Senna não foi. Olha o jogador da Polônia. Ele cruza. Vai que é surto. Otávio, goleiro polonês. Nigeriano, perdão. Da camisa do time da Nigéria. Ih, vai bater, ó. Oito. 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 É... Bola da Polônia. Bola da Nigéria. Canal Gavião Fantástico. vai goleiro, o Otávio jogando pela Nigéria, Lucas Max vai pela linha de fundo, levou perigo a rede está mal montada ali vamos ver o que vai acontecer olha a jogada coloca a bola, pô voa, 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 voa voa, voa variante, não, carregue 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 é o teste vamos pôr voa eu estava meio que um desfile deles eu estava meio que um desfile deles eu estava meio que um desfile super, 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 super super, super, super acho que os pais não dá Nigéria 0 Polônia também Polônia Polônia vermelha Nigéria verde Toda de verde Esse daí É o Lucas Max Jogador da Polônia Jogou pra agora Tá uma coisa equilibrada Tá um equilíbrio Até agora não tem ninguém dominando Davi número 7 No pé do jogador da Polônia Que jogou pra escanteio 4 da tarde Polônia de vermelho Vai pro ataque É o 8 vai Ele ganhou o escanteio Tem o Joma Dentro da área Fontoura Tiro de meta Até agora tá um jogo morno Tranquilo Não passe Vamos Continua 0x0 no placar Arthur número 8 Cruzou Ninguém chegou Zou! Cabe a ótica de pouca? Sabe a ótica de pouca? Que? Sabe a ótica de pouca? Tem ali o cachinho Tem uma panca Tem uma panca Tem uma panca Aí virando assim Tem falta, casal Olha aí Tiro de meta Jogo paralisado 0x0 0x0 Gol Não sai nem do lado verde Nem do lado vermelho Vamos tomar um café Vamos tomar um copo d'água Break Daqui a pouco voltamos Com a continuidade do primeiro tempo Voltamos depois do break E aí